Hoje eu vou andar de Lamborghini com todas as escritas da casa Fora a Nesta tem medo de velocidade Ai, eu adoro! Tá dando velocidade? Mas tá bom então, eu não quero seguir me atrocínio Não! Tá preparada? Vamos lá! Passando! Passando rápido! Segura! Gostou? Não, é muito bom! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai! Ai, ai, ai! Vê se é forte, ó! É forte ou não é? Um pouquinho! Quase nada! É forte ou não é? É forte ou não é? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Caralho! Você tá doido? Tá doido! Ele acha que tá doido! Ele acha que ele tá de moto, gente! Tem toda a situação! Vamos lá, mano! Vamos lá, mano! Vamos lá, mano! Vamos lá, mano! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E é isso, rapaziada! E é isso, rapaziada! Hoje as meninas vai andar na minha Lamborghini, mano! Minha Lamborghini V10, um carro super esportivo! E, mano, eu quero ver muito a reação delas, tá ligado? Elas vão ficar em choque, rapaziada! Vamos ver se elas querem andar na minha Lamborghini, porque, velho, eu tô desacreditado! E, meus amigos, mano! Hoje começando mais um vídeozão pra vocês aqui, mano! No canal do Ladahorn, que é o seguinte, rapaziada! Hoje eu chamei todas as inscritas pra andar de Lamborghini, menos a Nath! Me tô, Léo! Me tô! Gente, vocês estão preparados pra andar num carro de verdade? Não é Ferrari, não! Não é Ferrari! É uma Lamborghini, tá bom? Mas tá boa! Bonito! De verdade mesmo! Na verdade! É meu sonho, eu nem falei, né? Meu sonho que eu falei! Tem algum lugar escrito que era andar de Lamborghini! Eu não falei pra mim, não! De verdade! Nossa! Porque quietinha! Aí, ó! Sério! A Jéssica é uma inscrita do canal! Ela veio participar do desafio do Renato, da Z4, todas as meninas que veio! E eu chamei só as inscritas! Não chamei as convidadas! Não sei se você percebeu! Você percebeu? Só as inscritas é top! As inscritas! Chama! E eu também sou inscrita! Para de ser assim! Por que você tá aqui, Nath? Porque... Ah, gente! Você queria andar! A gente já teve uma história e eu nunca andei na Lamborghini! E você quer andar? Eu quero andar! É isso! Gente, é o seguinte! Gente, vai ser a primeira menina! Vai ser a volta da vida de vocês! De verdade! Esse carro, pra quem não sabe, ele é um V10! Um V... Tipo, ele é muito forte! O ronco desse carro é lindo de ouvir! Lindo! De verdade mesmo! Tipo... Sabe o Camaro? Tem nada a ver! Tem nada a ver com o Camaro! Tem nada a ver! Não! Isso aqui é um ronco de um V10! Super esportivo! É muito massa! De verdade! Vocês vão poder até... Dirigir! Não! Sentar do ladozinho ali e gravar uns stories, tá gente? Eu deixo! Vocês queriam dirigir? Até aí eu pensei, né? Do jeito que ele falou! Quem de vocês é primeiro? Eu! Gente, adoro! Gente, eu gosto dos drifts! Eu gosto muito dessas coisas! Quer ir primeiro? Quero! Então vamos! Gente, eu vou lá na BR! Vou pegar uns 250! Mentira! Vou andar na velocidade da via! E eu já volto! E eu já volto pegar vocês! Tá, Nath? Bora! Preparada, menina? Muito preparada! Vamos embora! Eu adoro adrenalina aí! Vamos! E você? Já pensou andar de Lamborghini na sua vida? De onde você veio? De Cornélio! Cornélio! Mulher de céu! Você vai andar de Lamborghini hoje! Uma experiência única! Única! E você? Nossa, Léo! Eu vi na garagem ali e falei... Ai, queria tanto dar uma voltinha! É onde que você vai andar! Uhul! E você veio de onde? Fortaleza! 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 Gente, ela tava chorando! Porque ela perdeu uma prova agora no desafio do Renato e... Não diga assim! Agora você vai ficar feliz, minha filha! Você vai andar de Lamborghini! Eu tô ansiosa! Eu tô ansiosa! Você é a segunda, pode ser? Pode ser! Fechou, então! Bora lá? Bora nessa! Preparada? Muito preparada! Colocicito! Meninas! Vocês estão preparadas? Sim! Verdade mesmo! Ouve o barulho desse cara! Hoje eu vou realizar esse sonho dessas meninas! Então bora, rapaziada! Já cheguei aqui na ganhe, hein? E aí? O Camaro vingou lá pra trás! Gostou? Meu coração tá assim! Nossa, é muito louco! Mano! A Lamborghini é muito forte, rapaziada! É um V10! E aí? Gostou? Me apaixonei, velho! A experiência aqui, gente! Muito louco! De verdade! Olha a reduzida dela! Nossa! Gostou? Meu Deus! Que experiência! Meu Deus! Salve! Vai pra lá, ó! Ó o barulho! V11! M1! Não o banho! V11! V11, v11! 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 M1! V11! O que é o barulho? O fogo maravilhoso! Masa, né? Ela é muito larga, parece que está funcionando! Ela é baixinha no céu, ó! Gostou? Amei! Gostou! Experiência única! Única, real! Foda! Muito louco! Foda! Eu amo isso! Não tem conta! Massa! Muito bom! Foda! Muito bom! Agora, rapaziada, é a vez da Carla! Carla, está preparada? Vamos! Estou muito! Muito preparada? Estou preparada! O cara veio lá de Fortaleza, é a inscrita do canal! Ela veio de muito longe! Vamos colocar para torar, meu parceiro! Estou preparada, cara? Estou preparada! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Amei, pode fazer então! Pode! Isso aqui é só para você ver! Como que vai ser o seu rolê? Você viu? Bora! Bora! Fala demais! É muito foda! Eu vou colocar no modo esporte pra você ver, se liga, eu vou colocar no Corsa, o Corsa é o super mais forte da Lamborghini, ó! Fala demais! Fala demais! Gostou? Amei! Eu quero de novo! Sensação única? Única! Que bom que você gostou! Vai de novo! Bate! Que bom, velho! Muito massa! Eu também, eu também, eu também! Preparada? Bate! Bora nessa, tem medo de velocidade? Ai, eu adoro! Você adora velocidade? Mas tá bom, então! Eu não quero que ninguém morra assim! Não! E aí, mulher? É! Nossa, velho! Te parada mesmo? Sonho! Quer dizer, dá noção? Eu queria andar ou no carro nos drift, ou numa Lamborghini... Do nada! Do nada! Foi do nada mesmo que eu pensei nisso ontem, sabia? Nossa! De coração! É uma coronada, eu falei... Nossa! Eu ganhei alguns que eu não consegui de dar no dinheiro e tal... Só que... Não é todo mundo que ganha, que não participa e tal... E como vocês é de muito longe... Eu falei... Nossa! É agora! Tipo... Rapaz! É uma chance incrível! Tá preparada? Vamos embora! É uma chance incrível! Passou a mão! Passou a mão! Gostou? 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 E aí? Nossa! Muito bom, né? Passa mesmo? Gostou? Agora a gente vai dar uma voltinha, rapaziada. Essa aqui foi a parte mais legal do rolê. Gostou? Não sei, Leo. Obrigado. Show, Leo. Calma! Você viu eu? Eu vi! Passa igual um jato! Bom, gente, estou aqui com a Carol. Carol, está preparada, Carol? Pronta, vamos lá. Está ansiosa? Muito? Muito. O que você acha que vai acontecer assim? Tipo, você acha que... Eu acho que você vai me dar uma pavora. Vou te dar uma pavora, você acha que vai sair desse cubito? Realizado. 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 Qual cidade você é? Eu sou de Cornélio para fora. Cornélio? Aqui do ladinho. De Cornélio, gente. Lá em Cornélio tem bastante carro esportivo, tem Camaro, Lamborghini... Não, você não é acostumada a ver? Camaro a gente vê mais. É? Agora Lamborghini nunca viu. Nunca viu? E hoje você está dentro de uma. Dentro de uma. Vou dar uma voltinha ainda. Preparada? Preparada. Vai ser massa, hein? Eita porra! Essa aqui só foi a primeira aceleradinha. Eu acho que você vai gostar. Também é forte, hein? É forte. Mano, vai ser muito massa. Estou amando gravar esse vídeo. Estou amando. Fazendo tipo... Uma realização de um sonho pra mim, sabe? Pra gente também. Pode ser grandeza. Sério? Preparada? Boa! Boa! Segura! Boa! Boa! Gostou? Não. É muito bom. Muito bom. Daquele rendinho, mas gostou. O carro chegou a sair do chão. O barulho é muito massa, né? Você tem medo de velocidade? Você gosta? Eu gosto. Com quem compre? Confiante? É. Você convive? Você convive? Convi. Muito bom, muito bom. Eu gosto. 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 Bom demais. Você tá doido. E aí? Oi. Preparada? Não. Não, tá preparada? Não. Como assim? Falaram que você corre muito. Eu não gosto não. Ah, então tá bom. Falta no pé. Ah, tá. Ok. Tem medo de velocidade? Não. Então é isso. Tá preparada? Agora eu tô. Tá? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ó, vê que é forte, ó. É forte ou não é? É. Um pouquinho. Quase nada. É muito pertinho do chão. Demais. Não, né? Outra visão. Parece que não. Na hora que você acelerou, parecia que ela tava voando. Sério? Sério. O para-brisa dela é curtinho. Sim, é bem curtinho. Lá na frente. Nossa, mas é outra visão dos carros normal. É outra visão? É. Então manda gravar isso, viu? Alguém chorou? Chorou. Ai, Deus. Ah. Mas a Adriana tá chorando até agora. É verdade. Não sei se isso é bom ou ruim, né? Ó, vou fazer uma rota com você que é o seguinte. Todo vídeo que você deu gravando eu falando que vou pro shopping. Tá. É essa rota aqui, tá? Tá bom. Seguinte, rapaziada. Hoje eu vou fazer com a Fanny a rota de ir pro shopping. Da minha casa até o shopping. Então quando vocês verem que eu for pro shopping no vídeo. É essa rota aqui, tá? Vamos lá. Vamos lá, lead the ride. Vamos lá. Eu tô de carro, mas ando tipo um bloco, tá ligado? Aham, eu tô vendo! Ô Zezé, deixa eu entrar aí! Desça tudo! Meu Deus, meu Deus! Gostou? Cê tá doido! Tá doido? Ele acha que ele tá de moto, gente, vocês não tem noção! Gostou ou não gostou? Você que pariu! Valeu! Gostou de onde? Gostei, obrigado! É isso! Agora a última, Jéssica! Vem, minha filha! Tá preparada? Tô! Ele falou pra eu colocar no modo Corsa! Ah, você quer no modo Corsa? Eu não falei nada! Ele que falou! Nem sei! Tá bom, então! Vou colocar no modo Corsa! Não tem o cinto? O cinto aqui atrás, ó! Cadê? Puxa! Puxa! Não! Aí! Tá com vontade de mijar! Tá com vontade de mijar? Pode ser que dê a roupa! Preparada, mulher? Preparadíssima! Eu quero um modo especial! Pode ser que o Corsa mesmo! Um modo especial? O Corsa! Eu vou colocar pra você, ó! Modo Corsa ativado! Agora tá, tipo assim, o carro tá muito forte! Muito! Ele já é muito forte! Só que agora ele tá tipo no esporte, sabe? É isso que eu ia falar! É tipo no modo esporte! É, ele é esporte! Na verdade, ele tem o esporte, ó! Tá vendo? Só que o Corsa, ele é mais forte do que o esporte! É tipo nitro! É muito forte! Muito! Tipo nitro! Rapaziada, é o seguinte! A Jéssica é a última menina a andar na Lamborghini! A Nath... A Nath, ela não vai andar de Lamborghini hoje! Não! Eu vou chegar lá e vou... Se ela quiser um dia andar, eu levo ela pra andar! Mas eu só deixei ela ficar no suspense! Eu só deixei ela pensar! Porque eu falei! Eu falei! Vai ser só as escritas! A Nath... A Nath é outro caso! Deixa um dia pra ela, pessoal! Preparada? Preparada! Tem o modo Corsa! Vem! 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 Mas ou não é mas? Mas que não é? Mas que é real... Ela sentiu pra tudo lá! Tá gostando? Pode sim! Vai no lugar menos compensado! Você tá gravando só a GoPro menina, grava você! Ah não! Você tá gravando... Na verdade eu nem tava reparando que eu tava gravando Vira pra você assim ó, pra você ver a sua reação depois Vamos pegar a BR? Vamos! Preparada? Tô! Tô! É que eu quero zerinho, não! Não, um driftzinho! Como assim? Pelo menos um zerinho, alguma coisa! Um drift de Lamborghini? É, um drift, gente! Realiza o sonho direito! Você quer um sonho completo! É um drift de Lamborghini! Entendi! Você não quer só a Lamborghini, você quer um drift! Não, eu quero um drift ou um zerinho! Tô pelo menos! Entendi! Ó, vamos fazer o seguinte! Hoje, eu acho que hoje não vai dar pra fazer um drift! Mas como você mora em Londrina, é mais fácil! Gente, nunca mais! Editor, não corta essa parte! Não corta essa parte, editor! O dia que eu for pro autódromo de Lamborghini, Jéssica, eu vou levar você! Tá gravado em meu Z1! Tá gravado! Fechou? Fechou! Fechou? É isso! É porque não tem como aqui no meio da rua agora! Você entendeu? Mas você mora em Londrina, é mais fácil! Se você é uma inscrita... Esqueça tudo! Meu, eu vou na sua casa! Tem que usar da sua roupa lá! Pode ligar pra minha mãe! Você falou que queria velocidade, então bora! Ai, que lindo! Bora! Tá bom do seu ou não? Tá bom! Tá legal? Tá, tá legal! Ai, eu fico foda fora o carro aqui à noite! Não, os carros... os carros é foda! Vamos esperar o coronado! Meu, eu tô com medo de você não me dar! Ah, voltinha? Tá bom! E aí, pai? Bom? Beleza? Até agora eu vou esperar dar luz! Beleza? É agora, hein? É! Vamos, Camaro! Vamos, Camaro! Vamos, Camaro! Segura meu boné aí! Vamos, Camaro! Vamos, Camaro! Meu, sorte esse carro freio! Esse aqui, ele freia demais! O tamanho da roda dele é o tamanho do freio! É grandão assim, ó! Cerâmica! Parece que não vai freiar! Sério! Gostou? Gostei! Esse foi seu rolê! Massa! Foi top! Foi top, gente! Foi top! Rapaziada, ela chegou pedindo o modo Corsa que é o mais forte da Lamborghini! Percebeu quando toca de marcha o soco que dá? Mano, é muito forte! Vocês não tem ideia, rapaziada! Vocês não tem base! É um V10! Mano, trocando de marcha e... Só pecando, tá ligado? E não dá pra ter noção do barulho! Porque aqui é muito mais alto! Muito mais alto que os aparelhos na câmera! Tipo... Na câmera não dá pra ir a tela só, né? Não, não! E também, com a jogada aqui também não dá pra ter noção! É isso, rapaziada! Partiu pra casa! E eu vou dar a notícia fanática! Ela não vai! E eu quero conversar com todas as meninas pra ver o que elas acharam desse rolê! O que você achou, Jéssica? Meu... Parece que não vai frear! Parece que não vai frear? Meu, pior que tem muito carro aqui! Daí, tipo assim... Parece que vai pegar! Não tem como! Ó, segura aí! O que eu vou fazer? Vamos lá! Carrying off! 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 Parece que não vai! Agora chegou a vez da Nath! Finalmente! Nath, tá preparada? Eu tô preparada, né? Tô preparada! Tô preparada por cinto, né? Foi! Olha! Do jeito que você tava aí com esse barulhão! Hummm! E olha! Nunca andei com você aí na Lamborghini! Verdade! Primeira vez! Mas é a primeira vez que a Nath vai andar! Vai! Eu quero com emoção, Léo! Com emoção? Com emoção! Bora, Nath! Vambora! Tô preparada! Segura aí! Bora, bora então! Vai, Léo! Eu quero com emoção, tá bom? Com emoção? Uma voltinha! Mas tipo, emoção mesmo? Mas pode ser só uma voltinha! Tá, só uma voltinha! Fechou então! Mas é que vale a voltinha! Fechou! Tá! Aí é voltinha! Uhuuu! É só voltinha! Que isso? É só voltinha, Nath! Que isso? A gente deu uma voltinha, né? Que isso? É sério? Ué! Já deu uma voltinha, vamos embora! Ai ai! Sério? Eu to te esperando faz meia hora! É sério? Caramba! É sério isso? Mentira! Já faz uma hora que eu to esperando! Uma hora que eu to esperando! Gostou dessa voltinha, Nath? Dá um abraço aqui! Léo, você ta muito contra eu por esses dias que eu to sentindo! Quem? O Léo! Ah tá, achei que era eu e eu falava! Ninguém é comigo, todo mundo quer matar eu! E da malandragem eu vim de lá! Você jura que a minha voltinha foi essa? Uhum! Ah, não gostei! Eu não to esperando faz uma cota amiga! Faz mais de uma hora! Sério Nath? Você andou! Você deu a maior volta da hora! Tipo, andou, né? Nossa, Léo! Tô amando seus olhos, véi! Eu esperei aqui mais de uma hora! Eu não podia ter feito isso comigo! Gente, eu vou deixando esse vídeo por aqui! Eu espero muito que vocês tenham gostado! Se você gostou, deixe muito seu like, Nath! Véi, vocês sabiam disso? Não! A gente tava esperando! Não! Não! Quem que te mandou mensagem pra você subir? Eu tô incrédula com isso! Léo, por que você faz isso, véi? Um dia a gente dá uma voltinha junto! Mano, eu te esperei uma hora! Um dia! Um dia! Eu nem fui embora! Um dia! Um dia! Véi, eu continuo sem andar na Lamborghini, gente! É isso, rapaziada! Se você gostou desse vídeo, deixa muito seu like! Se inscreva no canal se você não for inscrito! A reação das meninas foi as melhores! E um dia! Um dia se a Nath merecer! Eu ando com ela! É nóis! Valeu, Baloi! Tchau! Tchau!